Olá, meu nome é João Guilherme Grassi e eu sou o médico responsável pelo Centro de Fertilidade Saab de Londrina. Por que fazer o beta-HCG na data indicada pelo seu médico? Por que eu não posso fazer antes esse teste com o teste de farmácia ou ir fazendo no dia a dia, como algumas pacientes fazem o teste de farmácia? O que acontece é que o embrião, quando ele se implanta no útero, ele começa a produzir um hormônio chamado HCG. Esse hormônio é muito importante para a gravidez, porque é esse hormônio que vai estimular os ovários a produzirem progesterona, que é o hormônio da gravidez. O que acontece é que esse hormônio não é produzido inicialmente em altas dosagens. Então o embrião que se implantou no comecinho da gravidez, começa com dosagens muito baixas. E que, muitas vezes, quando a paciente faz esse teste antes da hora, o teste pode acabar não detectando essas dosagens baixas de beta-HCG, o que pode acabar desestimulando a paciente, chateando, fazendo com que ela perca as esperanças e até que pare as medicações antes da hora. É imprescindível que o exame seja feito na data correta, porque ele sendo feito na data correta, também teremos parâmetros de níveis de beta-HCG para conseguir avaliar como que essa gestação está evoluindo. É frequente que as pacientes façam testes de beta-HCG, ou mesmo testes de farmácia, antes da hora. Nós insistimos para que aguardem um pouco, consigam segurar um pouquinho a ansiedade, que é difícil, a gente sabe, para fazer o teste na época certa. Porque muitas vezes, um teste falso negativo pode chatear muito o casal. E a gente sabe que não é fácil. E algumas vezes, pode ser o teste de farmácia negativo e o positivo vira então na época certa no beta-HCG.